Bom, vamos lá para mais um dia de análise e hoje a gente vai falar de Bitcoin e a gente vai falar também sobre ETF de Bitcoin. Muita gente esperando a aprovação de ETF de Bitcoin agora, nesse domingo, o ETF da BlackRock, só que tem algumas coisas que você precisa ficar de olho e eu quero estar te mostrando hoje aqui, tá bom? A gente vai falar de Bitcoin hoje, eu quero estar trazendo uma análise de Bitcoin, a gente vai dar uma passada em mercado tradicional também e a gente vai ver como que está o Ethereum. Quero estar te mostrando ali como que está o Ethereum e onde que estão as melhores oportunidades aí para o Ethereum no curtíssimo prazo, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 7 anos, tanto mercado tradicional quanto mercado cripto. E se você quer receber conteúdos assim todos os dias, é só se inscrever no canal e aqui eu estou publicando análise, informação e conhecimento de segunda a segunda. Se te interessa, é só se inscrever e acompanhar aí as minhas publicações diárias, tá bom? Enfim, vamos lá para a análise e vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que acabou de dar uma agulhada aqui no gráfico de 4 horas e no gráfico de 1 hora também, tá? Essa agulhada veio de mercado tradicional, tá pessoal? Os títulos de 10 anos caindo para o dia de hoje, tá? Então isso está impulsionando um pouco o Bitcoin no curtíssimo prazo, depois a gente vai ver onde que estão as oportunidades ali no curtíssimo prazo também, tá? Porém, para hoje a gente tem título caindo, que afeta de forma positiva para mercado de alto risco, porém a gente tem aqui nesse momento o dólar subindo um pouco, tá? É importante a gente ficar de olho no dólar, porque o dólar pode puxar os títulos e se o título volta a subir, consequentemente a gente tem mercado de alto risco caindo, tá? Então com essa divergência título e dólar a gente acaba ficando um pouco mais cauteloso nos trades em compra, tá bom? Muita atenção aí para você que vai pegar trade em compra no curtíssimo prazo, tá bom? Para montagem de carteira você não precisa se importar muito com isso, o que você precisa estar de olho são nas regiões de oportunidade, 26, 27, 28, E está acumulando o máximo possível porque no médio e longo prazo a tendência é de alta, tá pessoal? A gente vai ter diversas informações positivas aí para o próximo ano, onde pode impulsionar o Bitcoin Então o preço de agora para montagem de carteira não importa muito, tá bom? Isso daqui é para quem quer pegar trade no curtíssimo prazo Quando a gente vai observar o ouro, faz um tempo que eu não falo sobre o ouro aqui no canal Porém o ouro é muito importante a gente estar observando porque ele precede alguns grandes movimentos no Bitcoin E eu observo nesse momento que a gente tem uma grande cunha, tá pessoal? A gente tem uma cunha descendente onde geralmente rompe para cima Se o ouro conseguir romper essa cunha podemos ter uma projeção de ouro Onde ele vai romper alta máxima histórica que está aqui em 2050 dólares por onça, tá? E após esse rompimento dessa cunha a gente pode ver uma formação de uma nova alta máxima histórica Onde pode impulsionar o Bitcoin Então é importante a gente estar acompanhando nesses grandes movimentos aqui de ouro também, tá? Porque quando isso acontecer, isso pode impactar lá no Bitcoin como aconteceu cá atrás, tá? Esse grande movimento aqui foi precedido e refletido lá no Bitcoin E a partir daqui o Bitcoin passou a subir e acompanhar também, tá? A queda, a mesma coisa Quando o ouro começou a cair, chegou em região de fundo Ele precedeu esse movimento lá no Bitcoin Então por esse motivo é importante a gente estar acompanhando o ouro Principalmente com essa possibilidade de grande valorização Ficamos de olho porque pode oferecer oportunidade aqui para médio prazo, tá bom? Quando vamos observar aqui o Bitcoin Principalmente no curto prazo, curto e curtíssimo prazo Eu observo, pessoal, que a gente tem um momento de indecisão Um curto momento de indecisão porque no domingo vai sair ETF de Bitcoin Se vai sair ETF de Bitcoin ou existe a possibilidade de sair ETF de Bitcoin Não que vai sair, tá? Mas existe a possibilidade de sair Os negociadores acabam ficando indecisos Será que vai sair? Será que não sai? Então quem quer comprar, compra pouco Quem quer vender, acaba vendendo pouco também Então a gente vê esse breve momento aqui de lateralização Eu acredito que isso pode continuar Essa micro lateralização pode continuar até o domingo, tá? Só que no domingo vai ser o veredito A prova ou é pós-terregado para 2024? Na minha opinião vai ser pós-terregado para 2024 Assim como aconteceu com os ETFs passados Foram pós-terregado para 2024 E em 2024 existe a possibilidade da SEC acabar liberando ou aprovando todos de uma vez Então se for pós-terregado o ETF de Bitcoin desse domingo Lá para 2024 ou para os próximos meses Vamos ver o Bitcoin corrigindo É importante você saber disso Por quê? Por mais que a gente tenha essa valorização O Bitcoin subiu aqui para a região de 28 mil dólares por unidade Onde já falei para vocês que essa seria uma região de resistência muito forte Para o preço do Bitcoin E nesse momento o que a gente tem é uma pequena correção Mas se no domingo o ETF não for aprovado O Bitcoin vai continuar essa correção Suporte para Bitcoin vai estar em 26 Ou até mesmo aqui nessa região de 25,800, tá pessoal? Olha só, ele está até dando uma agulhada aqui nesse momento Não acredito que ele já vende uma vez aqui para os 25 Mas sim vai vir nos 25 quando ele for pós-terregado Quando o ETF de Bitcoin for pós-terregado para 2024 Então a gente pode ter o Bitcoin voltando para 25 mil dólares por unidade Novamente na próxima semana Tá bom? Então fique atento a isso daí também, tá? Quando a gente vai ver as notícias A gente não tem tantas notícias assim para o dia de hoje, tá? A gente tem o PC Mas não acredito que vai impactar tanto no preço do Bitcoin Mas o ETF E falando sobre o ETF A gente tem aqui essa notícia Onde fala sobre a possibilidade de aprovação ou não de ETF de Bitcoin Segundo o Eric Bauchunas e seu colega James A possibilidade ou probabilidade De o ETF de Bitcoin ser aprovado Seriam agora de 100% Depois da vitória ali da Grayscale sobre a SEC E melhor ainda, a abertura coletiva Até o final do ano teria subido para 75% Ou seja, existe a possibilidade até o final do ano Ser aprovado A probabilidade é de 75% do ETF ser aprovado até o final do ano E de 100% até o próximo ano, tá bom? E quando a possibilidade de lançamento do produto financeiro em 2024 Permanece em 95% Ou seja, até 95% em 2024 75% esse ano Até dezembro desse ano E 100% de uma aprovação Sem data determinada, tá bom? Existe sim essa possibilidade de aprovação Eu acredito na aprovação Mas acredito que a possibilidade de ser lançada esse ano Acaba sendo bem pequena E se for aprovado esse ano Vai ser bem para o finalzinho do ano mesmo, tá? Lá para novembro, dezembro Só que tem alguns investidores falando o seguinte Alguns analistas falando o seguinte Tenha cuidado Porém, nem tudo está completamente ganho A SEC tem um prazo de 45 dias para recorrer da decisão do tribunal Ou seja, a vitória da Grayscale sobre a SEC Não está definida de fato ainda Ainda existe um prazo de 45 dias para a SEC ainda recorrer E se a SEC recorrer Isso pode já acabar impactando de forma negativa no preço do Bitcoin O Bitcoin volta a tudo, tá pessoal? Então, por mais que a gente tenha esse momento de euforia A gente tenha esse momento de empolgação Mas é importante estar observando essas notícias E observando o que pode acontecer aí Para esse domingo, tá bom? E a possibilidade do Bitcoin devolver tudo Que na minha opinião Existe sim a possibilidade do Bitcoin devolver Toda essa valorização que aconteceu aí no decorrer dessa semana Tá bom? Fique atento aí Principalmente essas notícias aqui que estão saindo sobre o Bitcoin Quando a gente vai observar o volume do Bitcoin Tínhamos o Bitcoin em 30 bilhões de volume Porém, veja que nesse momento a gente tem o Bitcoin A 14 bilhões O Bitcoin devolviu mais da metade do volume de negociação, tá? Por que isso está acontecendo? Porque é o que eu falei lá no início Os negociadores, nesse momento, passam a ficar mais cautelosos Quem quer comprar, compra cada vez menos E quem quer vender, vende cada vez menos Até a aprovação ou não de ETF agora no domingo, tá bom? Então a gente vai ter esse momento de lateralização no domingo Provavelmente esse final de semana vai ser um final de semana parado Até a divulgação no domingo Que provavelmente vai ser de postergação para 2024 A partir daí a gente pode ver o preço do Bitcoin passando a corrigir Tá bom? Quando a gente vai ver aqui algumas informações, alguns dados Veja que em toda essa movimentação Não tivemos grandes realizações Nem de compra nem de venda O mercado passou a subir Por liquidação E por compra, por euforia, por fomo E nesse momento a gente tem aqui agora A possibilidade de lateralização sendo mostrada aqui Pelo indicador de realização A gente não tem muitas movimentações de realização Como aconteceu em momentos passados Onde o Bitcoin encontrou essa região Chegando perto dos 30 mil dólares Onde a gente teve grandes realizações de prejuízo E depois a gente teve grandes realizações de lucro E a gente precisa ficar de olho também Em quem está fazendo essas realizações Se são os long-term holders Ou se são os short-term holders As sardinhas, tá pessoal? Então é importante a gente ficar de olho nisso daí Mas nesse momento a gente não precisa se preocupar com isso Porque não temos grandes realizações Como aconteceu em momentos passados Então a gente nem precisa estar observando Quem que está realizando Porque não tem grandes realizações Mas é importante a gente ficar de olho aqui No médio prazo No curto médio prazo Porque o curto médio prazo pode acabar impactando Lá no longo prazo também, tá? Quando a gente vai observar o Ethereum, pessoal Temos oportunidades aqui no Ethereum Pra compra e montagem de carteira, tá? Se a gente tiver o Bitcoin voltando Passando a corrigir Vamos ter o Ethereum em 1.600 dólares por unidade Onde na minha opinião é uma oportunidade Pra estar acumulando mais Ethereum Pra estar colocando mais Ethereum em carteira E eu vou estar acumulando mais Ethereum Fiz um vídeo falando sobre isso Ontem publiquei um vídeo falando sobre Os tokens que eu vou estar acumulando E se tivermos o Bitcoin voltando pra 25 Existe a possibilidade do Ethereum voltar pra 1.500 dólares Se o Ethereum voltar pra 1.500 dólares Vai ser uma das maiores oportunidades aí Pra estar acumulando Ethereum Porque se sair ETF de Bitcoin Vai sair ETF de Ethereum E se sair ETF de Ethereum Nunca mais vamos ver Ethereum a 1.500 dólares de novo Tá bom? Enfim, pra Ethereum é isso São essas regiões Não estou buscando muito trade no Ethereum nesse momento Mas sim regiões pra estar acumulando Esse mês de setembro Eu vou estar acumulando um pouco mais de Ethereum Vou focar mais no Ethereum Dos meses anteriores foquei só no Bitcoin Agora vou focar um pouco mais em Altcoin Principalmente no Ethereum e Link Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês aí no vídeo de hoje Espero que tenha te ajudado de alguma forma Se te ajudou, deixa o seu like E se inscreve aí no canal Pra você receber diariamente os vídeos que venho publicando aqui Tá bom? Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau